E aí galera, tranquilo? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pela demora de fazer outro vídeo É que eu tô em período de mudança de casa Então eu não dei o tempo de fazer muitos vídeos Bom, como sempre, vamos tentar fazer um vídeo rápido aí Esse vídeo hoje vai ser sobre o ON, o UP, o ABOVE e o OVER Muita gente tem perguntado aí, nosso amigo Tequim mandou um e-mail aí pra gente Muita gente tem perguntado a diferença entre esses dois Bom, uma coisa que você tem que lembrar é que assim, phrasal verbs Que são aqueles verbos com esses tipos de proposições Tipo, get up, come over Isso aí, na realidade, vocês tem que meio que decorar Não tem muito aí Algumas fazem sentido, mas outros phrasal verbs a maioria não fazem Então, quando ele vem no final de uma outra palavra Realmente fica difícil a gente saber quando ele é usado como phrasal verb Tá? Mas, eu vou tentar explicar um por um Bom, o ABOVE e o OVER, eles andam junto É meio que a mesma coisa Então, por exemplo, se você mora num apartamento Você pode falar que você tem um apartamento ABOVE YOU Ou então, OVER YOU Que é acima de Tá? Por exemplo, o avião tá passando Você pode falar THE AIRPLANES OVER US Ou ABOVE US Porque esse ABOVE e o OVER Ele dá a ideia de acima, pra cima Mas no sentido do que não tenha contato com a superfície Tá? Por exemplo THE LIGHT IS ABOVE US THE LIGHT IS OVER US Então, a luz está em cima de nós A luz está em nós Tá? E quando usar o ABOVE e o OVER Fica a critério aí Tá? Por exemplo O ON Ele já é Não, ele é ON THE TABLE ON Eu já tenho um vídeo aí sobre isso Preposições É É De lugar Que é Em contato Né? Então, por exemplo É I PUT THE BOOK ON THE TABLE É I'M SITTING ON THE CHAIR Beleza? E o UP É quando algo está indo para cima Ok? Por exemplo GO UP Né? Você está Por exemplo Vamos supor que você está Sua casa tem dois andares E mora num sobrar Então você está em cima E seu amigo está embaixo Você fala COME UP Venha para cima Ou se você está embaixo Manda alguém para cima GO UP Quando vem alguma coisa Escrito Por exemplo Vai pedir Vai comprar alguma coisa Pela internet Geralmente chega a caixa Que você pediu Se ela for estrangeira Vai estar escrito assim This side up Este lado Para cima Simples Tá? Agora Se você for pensar Nos phrasal verbs Realmente fica um pouco mais difícil Mas aí O que eu digo A dica que eu dou para vocês É pegar aí na internet Se você jogar no Google Aparece bastante Phrasal verbs Aí com Desculpa A lista com phrasal verbs Os mais usados Né? Você tem aí Por exemplo O GET UP Que é mais comum De se levantar Você tem o Come over Que é quando você pede Para alguém vir para a sua casa E entre outros aí Tá bom? Beleza? Então por favor Me desculpem Eu não sei quando Vou fazer outro vídeo Mas assim que der um tempinho Eu faço outro aí Tá? É porque está muito corrido Minha vida mesmo Estou em fase de mudança De casa Então tem que Né? Você sabe que Pintar E reformar Beleza? Espero que tenham gostado Aí do vídeo Qualquer coisa Manda um recadinho aí Dá um like aí Manda um recadinho Para a gente E a gente Tenta responder Para vocês aí Beleza? FUNK 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 FUNK